Bom dia agorizada, Luxo Soares na área, domingão, hoje fazer um rolezinho solo, dar uma passadinha na tenda do umbu, tomar um café e voltar para casa, hoje começando o videozinho de uma maneira diferente, só para mostrar para vocês como é que está a ruiva, então está meio sujinha porque onde eu moro é a estrada de terra, mas está tranquilo, aqui está ela então, roda pintada, o escape Willy Made, da Firetong, o nosso amortecedor de direção funcionando 100%, troquei a capinha das manoplas por uma com gripe mais forte do que a original, essas outras capas ou manoplas completas eu não gostei até agora de nenhuma, em seguida vamos estar trocando os piscas, que eu ainda não acertei também o pisca que eu estou procurando, acho que achei agora, então a gente vai, eu vou fazer a troca deles, acho que essa semana deve estar por chegar, certo gurizada? Então essa é a ruiva, vamos para um rolezinho solo hoje, vamos dar uma tocada legal, sem loucuras, sem loucura nenhuma porque a gente não está aqui para fazer besteira, então vamos rodar gurizada, vamos rodar, eu peço desculpa já de antemão que eu estou meio gripado, mas eu ontem eu vi um vídeo de um amigo, disse para ele que eu fui o primeiro a ver o vídeo dele né, e eu gostei muito, a gente já vem trocando algumas informações, algumas ideias sobre direção, pilotagem consciente, tanto de carro quanto de moto né, e eu acho que isso é muito importante cara, ontem mesmo a gente teve um brother nosso do grupo da GSX aqui do Rio Grande do Sul, o Geraldo caiu, não caiu por culpa dele, o cara não deu, num aspecto não deu sorte né, por ter caído, no outro aspecto deu muita sorte, deu muita sorte, por não ter acontecido nada pior, nem com ele, nem com a moto dele, mas ele simplesmente um carro arrancou com o facão no teto do carro, o facão voou para a pista, o Geraldo não conseguiu desviar, passou com a moto em cima do facão, a moto deslizou e o giradão foi pro chão, se laio um pouco, mas tá tranquilo, tá bem, já afirmou pra gente que foi só, só raspão né, a moto também deu muita sorte, ela só deslizou, comeu totalmente o slider dele, o slider cumpriu a função que tinha que cumprir, então galerinha, as vezes o pessoal fica, fica perguntando assim de top speed, ah qual é o top speed da moto, bom cara eu, o top speed da minha moto, eu dei no dinamômetro tá, eu não dei na rua, não dei na estrada, e não pretendo fazê-lo num desses dois locais, quarta-feira agora eu vou ter o meu primeiro curso de pilotagem, se o tempo ajudar a não chover, aqui no autódromo de tarumã, e acho que depois que eu tiver uma certa familiarização com a pista, aprender técnicas, praticar essas técnicas, aí depois sim, talvez, possa se ter embasamento suficiente, pra se fazer um top speed numa pista, eu não sou de fazer correria, no trânsito, muito menos na estrada né, hoje a gente tem, o pessoal tá ávido por multas, e se a gente não cuidar, a gente vai tomar essas multas todas né, então é isso galera, a gente tem que dar uma controlada, eu acho, pra evitar, evitar problemas maiores, tanto com a gente, com a nossa moto, que não é uma coisa barata de se consertar, com a nossa vida, e também, com os terceiros né, outras motos, pedestres, carros, enfim, então acho que é, esse recado aí, que o João vem dando, o João Emílio, procure o canal dele, eu vou deixar o link aqui em cima, para esse vídeo que ele fez, e para os demais vídeos também, mas eu acho que é uma iniciativa, muito, muito boa, sem esquecer também, que nós estamos, no outubro rosa, vocês estão vendo aí também, o simbolozinho, combinamos de, de estar adotando esse, esse símbolo, nesse período de outubro, para lembrar, a todos os homens, e a todas as mulheres, de que realmente é importante, a prevenção do câncer de mama, o homem, para que incentiva a sua esposa, sua namorada, sua noiva, a sua, o que for, a fazer o exame, porque, por todas as reportagens, que a gente vem vendo, nesse mês de outubro, quanto mais cedo, começar, a prevenção, ou melhor, quanto mais cedo, começar, o tratamento, desse problema, dessa doença, muito maiores, serão as chances, de cura, segundo uma reportagem, que eu vi ontem, inclusive, sábado, a chance de 93, 95% de chance de cura, enquanto, isso quando, quando se acha um tumor, por exemplo, de 5 milímetros, até 1 centímetro, tumores maiores, como de, 2, 3, 4 centímetros, que chegam até, às vezes até mais, a chance de cura, é de 2, 3, 4% no máximo, então, incentive suas esposas, as mulheres, que por, acaso, verem o meu vídeo, que se conscientizem, que vão, façam os exames, todos, com a saúde, a gente não pode, realmente não pode brincar, tá galera? Eu acho que, por enquanto, é isso, em breve, a gente volta, com mais algumas, tomadas da estrada, mais algum assunto, para conversar, falou? Tchau! 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 Tchau!